Sabe por que? História aqui. Eu faço conteúdo desde os meus 13 anos de idade. Nossa, desde criança. Eu tenho 22. Mano, já tem uma caminhada, 9 anos. É, há muito tempo. Não é novo no game. Eu sou novo sim, garoto. Não, você é um bebê, tô falando no game, não na internet. Aqui no ramo, né? Aqui no ramo, entende? 9 anos. Aí eu faço conteúdo desde os meus 13 anos de idade. E é doido estar aqui porque antigamente a minha irmã, ela ama vocês. Então ela assistia muito vocês quando vocês estavam com o Japa, com o Júlio. No comecinho, né? Esses vídeos antigos, sabe? Que estavam mais origão, se eu não me engano. Vocês andavam muito junto. Então eu estava começando e vocês já estavam nisso. Então pra mim é muito louco eu estar aqui hoje aqui com vocês. Então eu estou muito feliz, de verdade. Mano, 9 anos já. Porque, mano, o que aconteceu? Que desde os seus 13 anos você começou a fazer trampo, né? Ah, porque ele começou com 13. Você começou com quanto? Eu comecei com 18 para 19. Eu fiz 19 rápido. Eu comecei com 21, mano. E agora os dois até... Tem quantos? Eu tenho 32. Eu tenho 32. Mano, você começou? Sério? Caramba, mano. Tô acabado? Tá. Só um pouco. É a maresia. A maresia, a praia assim que deixa a pele envelhecida. Aí o estresse também. Sim. O estresse que deixa a gente assim às vezes. Poluição de São Paulo. Pois é. Pô, gente, aquecimento global aí, ó. Joga o lixo fora. Poluição de São Paulo, bagulho bate. Aquecimento global que tá deixando a gente velha, essas coisas. Joga o lixo fora. Joga o lixo fora. Mas, pô, 13 anos é muito novo pra falar. Nossa, agora eu sou criador de conteúdo. Oi, gente. Assim as coisas, né? Vídeo. Você já era assim? Você já fazia vídeo assim? Oi, gente. Não. Então... Oi, meus fãs. Oi, meus cactos. Eu me lembro que eu comecei muito tímido, né? Hoje em dia eu sou muito mais solto porque os vídeos me ajudaram a ficar assim. Eu comecei muito tímido. Eu me lembro que eu era o que eles chamavam de bicho do mato, né? Então... Você era, tipo, quietinho do seu câncer. Eu era assim, sabe? Se eu fosse em casa e entrasse a casa, estivesse com muita gente, eu saía. Porque eu era real, assim, sabe? Mas eu me lembro que eu tava um dia que as aulas já estavam começando a voltar. Eu tava em um tédio e fiz um Vine. O Vine, que hoje em dia nem existe mais, né? Fiz um Vine, postei no meu Facebook, as pessoas começaram a dar apoio, disseram que tava tudo, começaram a incentivar. E, gente, é um vídeo horrível. Eu não sei como o povo não disse. Ah, mas será o seu primeiro? O seu primeiro? Foi o primeiro. Como que era? Cara... Era sete segundos, não era? Era sete segundos, mas esse vídeo, como eu botei ele lá no meu Facebook, ele devia ter uns dez segundos, alguma coisa assim. Aí, eu acho que era eu meio que zoando a minha animação, assim, pra voltar às aulas. Tipo, era um vídeo muito ruim, muito ruim. Mas o pessoal amou, apoiou. Aí eu tô aí até hoje. Era muito ruim que ficou bom. Que ficou bom. Exatamente. Estou aqui até hoje. Não, mas é que, mano, primeiro vídeo. Quantos vídeos a gente já fez? Treze anos, tá ligado? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho